Ô Fernando, uma coisa que me preocupa é se esse ato, né, se esse assassinato é de repente o ponto final de um movimento que começou ali com o Bolsonaro incentivando o ódio, a violência, liberando o armamento, ou é o início de um movimento que pode nos levar a uma situação ainda pior, né, de país que a gente já vive. Como que você vê isso? Não, tá só começando, Thalita, nós vamos passar três meses em desespero até a eleição e depois dois meses em mais desespero ainda depois da eleição, porque uma vez terminado, Jair Bolsonaro vai saber o resultado, se ele for eleito, que eu acho muito difícil, ele vai saber que vai poder fazer absolutamente tudo, qualquer coisa nos próximos dois meses, se ele não for eleito, ele vai saber que tem que fazer qualquer coisa possível para não ser efetivamente culpabilizado pelos crimes que cometeu enquanto presidente. Então o que tá acontecendo agora é o início, tá, Thalita? Nós estamos bem no inicinho. Quando a gente começa a estrutura fascista, quando ela começa a se organizar, primeiro ela se utiliza do terrorismo de Estado, né, o líder fascista ele joga as instituições contra os direitos da população e contra outras instituições, Jair Bolsonaro faz isso há três anos, no primeiro mês do seu governo ele já falou que ia fechar o STF com um tanque e um soldado, e a partir dali ele vem simplesmente aumentando a batida, o tom e a violência dessas ações, jogando a Polícia Federal contra o STF, a Procuradoria Geral da República contra o STF, usando todos os meios e todas as instituições. A gente vai ver, inclusive, depois que saírem as investigações, que ele usou o MEC pra isso, o Ministério da Saúde pra isso, quer dizer, usando as instituições contra a sua população. Isso é terrorismo de Estado, tá? O segundo nível dessa estrutura fascista se organizar é através da criação, ou fortalecimento, desses grupos paramilitares dispostos a agir por sobre as leis, como nós estamos vendo. São milicianos armados, são grupos de fazendeiros que de alguma maneira obtiveram o direito de terem armas e começaram a formar seus próprios exércitos, são grileiros no norte, são os mineradores ilegais estabelecidos lá, todos eles armados, organizados, com comando central, com linhas de ação, em cada uma das suas regiões, aí dispostos a fazer efetivamente o que o seu líder fascista, o capitão, presidente da república, hoje manda. Esse é o segundo nível que nós vimos se organizar nos últimos dois anos. E agora tá surgindo esse terceiro e mais perigoso, que todo mundo que estuda o fascismo conhece, que é exatamente essas milícias que atuam de forma espontânea através de um comando ideológico geral. Quer dizer, Jair Bolsonaro diz, é preciso metralhar a petralhada. Ele dá esse comando ideológico geral e toda pessoa que segue Jair Bolsonaro, a partir das suas próprias condições e da sua própria situação, vai procurar agir pra cumprir essa ordem do capitão. Se a pessoa for, por exemplo, um faxineiro, ela vai deixar de limpar o lugar onde supostamente está aquela pessoa de esquerda. Se ela for um cozinheiro, ela vai cuspir na comida do fuzil. Se ela for um policial, ela vai invadir uma festa de aniversário que esteja lá pra matar o outro lado, na ideia de que ela tá trabalhando por um Brasil melhor, se sacrificando pra isso. porque essa é a retórica de Jair Bolsonaro, essa é a ordem que ele dá para os seus apoiadores e isso vai piorar de agora em diante. A gente precisa se cuidar.